A gente está sempre contando com vocês aqui no programa e começamos com a informação de que tem nova fase da operação Lesa Pátria. Desta vez, o deputado do PL, Carlos Jordi, é alvo de buscas na investigação sobre os atos golpistas. Essa operação foi desencadeada pela Polícia Federal com o objetivo de chegar aos financiadores e patrocinadores daqueles atos golpistas de 8 de janeiro. O deputado federal, Carlos Jordi, é alvo, portanto, dessa 24ª fase da operação, deflagrada na manhã desta quinta-feira, para a identificação de novos personagens. Agentes da Polícia Federal foram até a Câmara dos Deputados para cumprir mandados expedidos pelo Supremo Tribunal Federal contra Jordi. Também há buscas no interior do Rio de Janeiro. Os crimes que envolvem o cumprimento dos mandados de busca e apreensão são abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa e incitação ao crime. Portanto, o parlamentar do PL, partido do ex-presidente da República, é alvo dessa 24ª fase da operação, que chega finalmente aos maiores, aos nomes maiores. Porque, até então, a operação prendeu muita gente, muita gente ainda está cumprindo pena, já, já, portanto, há sentenças, teve gente que já fez acordo. Mas essa operação, que vai seguir, ela não tem um fim. Ela vai ter continuidade até que a polícia conclua e chegue aos nomes de todos aqueles envolvidos naqueles atos golpistas de 8 de janeiro.